Me diga onde você quer chegar Sabe o que terá de percorrer E o que tem de sacrificar Pra ter a honra de vencer Há quanto tempo você está ali no chão Se lamentando em atravescar É impossível mirar o topo Quando o alvo está em resistir Lembrou que fui tomada por fraqueza Os medus requeram uma fortaleza Onde o mundo é cinza e o ar é tristeza Aprendava o fracasso só sem minha mesa Diziam que meu sonho era a ilusão Até que um dia me neguei a ouvir E percebi que dentro de um combate O derrotado é aquele que não persisti Treino muito além da exaustão Evoluo a cada lição E quem me subestimou Hoje vai presenciar Tudo que já consegui com determinação Na jornada eu prossigo firme Me levanto e sacudo a terra Estou de pé apesar do meu choro Quem fraqueza não vê se agarra Se a vida me bater com força Revitarei no mesmo segundo Pois um era e nunca se entrega Quando almeja superar o mundo Na jornada eu prossigo firme Me levanto e sacudo a terra Estou de pé apesar do meu choro Quem fraqueza não vê se agarra Se a vida me bater com força Revitarei no mesmo segundo Pois um era e nunca se entrega Quando almeja superar o mundo Não feche os olhos antes mesmo de abrir Só com palavras você nunca irá subir Seja um herói para si mesmo Os resultados são efeitos de cadastro Realizada no contexto Do seu texto Onde você escreve as metas, perdas e vitórias É sua história Entre quedas e dias de glória Muitas vezes um ar está desfavorável Mas nádio o bastante pra não se afogar Mostre para o mundo A individualidade que você foi capaz de conquistar Vejo dedos apontados Muitos batidão da fria e me endepejados Pes posicionados para que eu tropece Ouço vozes me dizendo isto você merece Mas a budição é para aquilo que está morto E se eu estou lutando é porque eu não sucumbi Você só me abatou e eu vou ressurgir Eu preciso apanhar pra saber resistir Não esqueci de trazer Nessa estrada sem fim Todos a quem eu amar Pra que vençam junto a mim Estou sofrendo, sentindo dor Pois a cada fase é mais rádio O teste, ou adiante, ainda cambaleante Com os punhos, mas forte, Detroit Não há nada, eu persigo firme Me levanto e sacudo a pé Estou de pé apesar do meu choro Quem fraqueja não vê se agarra Se a vida me bater com força Revidarei no mesmo segundo Pois um arém nunca se entrega Quando almeja superar o mundo Na jornada eu persigo firme Me levanto e sacudo a pé Estou de pé apesar do meu choro Quem fraqueja não vê se agarra Se a vida me bater com força Revidarei no mesmo segundo Pois um arém nunca se entrega Quando almeja superar o mundo Se dedique, enquanto eles se dançam agora Sim, tenha foco, resultados não surgem com preces Se a vida me embate com força, evitarei no mesmo segundo Pois um ará nunca se entrega, quando almeja superar o mundo Não desista, enquanto eles vivem de lamento Treine firme, com esforço se alcança o talento Se a vida me embate com força, evitarei no mesmo segundo Pois um ará nunca se entrega, quando almeja superar o mundo